O programa passou o Réveillon lá no Hot Beach Resort, que fica na Estância Turística de Olímpia. Tudo com muito cuidado, distanciamento social, mas comemoramos, comemoramos estarmos vivos. E você acompanha agora a Festa de Réveillon lá no Hot Beach Resort. Bom, Malu, primeiramente, muito bem-vinda. É um prazer recebê-los aqui. Então, a gente está falando especificamente de Réveillon, falando desse período de final de ano. Passamos um ano difícil para todo mundo com essa pandemia. O time todo se preparou, tanto dos três resorts como do parque. A gente se preparou com todos os protocolos de segurança, higiene, para receber as pessoas da melhor forma possível, com todos os distanciamentos sociais. O time se preparou e aproveitou, obviamente, uma empresa de entretenimento, uma programação especial. A gente não deixou que isso abalasse a experiência do cliente. O chefe e a equipe da cozinha, como vocês podem ver, estão de parabéns. Fez tudo com muito carinho, muita preocupação, para que todo mundo tenha umas boas-vindas para 2021, com toda a alegria, todo o carinho e a hospitalidade que o grupo tem a oferecer. Terminamos 2020, né? E agora entramos em 2021. Você falou já, o Réveillon é um sucesso aqui. O que tem aí para 2021? Vem janeiro, é férias. Vem fevereiro, é férias. Eu sei que a gente não pode aglomerar, mas num número bacana, dá até para passar o carnaval numa boa, né? A programação está completa. Muito foco em lazer, em família, em diversão. Então, estamos com novidades aí no parque, né? Tanto de expansão, tanto de programação diferenciada, muita coisa em família. Um foco muito grande em tecnologia, né? Sendo um dos parques mais tecnológicos do país. Então, temos os armários inteligentes, que não precisa uso de chave. Tem as pulseiras, como essa, que a pessoa faz todo o consumo, toda a consulta do que ela consumiu, do pagamento. Uso do aplicativo. Então, no aplicativo, a pessoa pode fazer o check-in, pode fazer o check-out, sem precisar aglomerar, sem precisar ter contato com as pessoas. Então, isso é um dos diferenciais, né? Que a gente está colocando, tanto no parque, como em todos os resorts. Uma coisa super importante, né? É que as pessoas que não quiserem ou não puderem vir no resort, eles podem vir no parque a qualquer dia aí. Precisa comprar pela internet, agora com o decreto, precisa se planejar, né? É, certeza, né? O parque não é somente para hóspedes, mas para o público, né? Que a gente chama de the user, né? O visitante que pode vir das cidades aqui ao redor. Temos pacotes especiais, né? A preferência pela internet, que tem os benefícios especiais para a internet. Até seguro chuva, se chover, a pessoa tem direito a voltar. Então, tem alguns diferenciais que nós colocamos. Então, o diferencial agora, as crianças, todas as crianças terão as boias de braço, né? As crianças de 0 a 6 anos, principalmente. Que é um foco em segurança e uma diversão e um brinde também, né? Que nós temos aí para as crianças, tanto dos resorts e como dos visitantes do parque. Então, Rafael, a toda a família Hot Beach, um 2021 muito melhor que 2020, que vai ser com certeza e que isso aqui brilhe ainda mais. Porque nós da região somos muito orgulhosos do Hot Beach. Malu, a gente que agradece. É sempre uma satisfação ter você aqui, sua equipe aqui. Eu quero que você se divirta, né? Não só veio trabalhar, obviamente, mas eu quero que você se divirta. E que essa sua energia, sempre muito animada, muito bacana, transmita para os nossos hóspedes, para os turistas que estão aqui curtindo. E que 2021 nós estamos muito otimistas. Muito pé no chão. A gente sabe do que está acontecendo no país, mas a gente quer manter isso vivo, né? As pessoas vindo aproveitar com segurança, com distanciamento. E a gente espera muito que 2021 seja melhor que 2021. Gente, agora nós continuamos aqui, né? No Réveillon do Hot Beach. Nós vamos bater um papo com o David Brito, que é o gerente geral aqui deste resort, o Hot Beach. Conta para a gente tudo do Hot Beach. Como é que a gente faz para vir para cá? As férias agora que vem vindo, janeiro, fevereiro. Uma vez que o Réveillon já era, né, gente? Quem veio, veio. Quem não veio, né? Bem, é um resort com completa infraestrutura para lazer, recreação e para descanso. Então, nós dizemos sempre que temos um produto focado em família. É diversão para toda a família. Além disso, a gente tem espaços aqui que nós podemos trabalhar eventos, congressos, reuniões até. Mas o parque complementa o resort de modo, então, que a gente tenha um produto completo para oferecer para o lazer da família. David começou agora janeiro de um ano novo, né? O que é que tem aí para janeiro, fevereiro e março para as férias da família? Então, nós teremos o resort com seus apartamentos, com a sua gastronomia, com seus espaços e o parque com várias atrações. Temos aqui profissionais de lazer e de recreação que podem garantir a diversão do seu filho e também do adulto. Então, é diversão garantida. Venham, porque Olímpia é um destino que se garante com sol praticamente o ano todo. Então, assim, é um convite que a gente pode fazer com garantia de diversão e satisfação. Eu quero aproveitar e desejar para toda a família Hot Beach um 2021 fantástico, de muito sucesso. E, gente, que o Brasil inteiro venha para cá conhecer a nossa região. Eu quero desejar um 2021 fabuloso a todos e a você, Malu, pela parceria, a todos que estão nos vendo e que tenhamos grandes conquistas, grandes diversões em 2021. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho